Música Estamos de volta com você hoje e nós estaremos falando sobre a questão da fé. Como a fé é importante e como também a nossa fé é testada. Testada não pelos homens. Deus usa homens, circunstâncias, usa muitas adversidades, mas em última instância é o próprio Deus que está trabalhando a nossa fé. É Ele que está testando ela, forjando, fazendo a gente crescer, não diminuir a fé. Interessante, né? Você pensa, ah, mas a tribulação vai fazer a fé minguar, vai acabar. Mas eu estou falando já, eu vou dar uma paradinha para nós aqui apresentarmos e dar bem-vindos ao Pastor Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Tudo bem, Raquel? Pai do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui no dia de hoje conversando sobre fé, não é? Amém. Me sinto aqui como um jogador que está mais desfavorecido que você, porque você tem uns bolsos aí na mão e eu não tenho nada, né? Estamos jogando e você está com a carta na manga. Está aqui. Eu não quero, não, 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 não daria nem tempo de ver, mas o Senhor tem sempre uma palavra para a gente e com certeza vai nos dirigir no dia de hoje. Amém, com certeza. Eu estava pensando hoje, Cláudio, nós falarmos, né? Nós falamos ontem sobre a questão de que a fé vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir da palavra. A palavra gera fé nos nossos corações. E, claro, o justo viverá pela fé. Mas nós falamos ontem sobre duas facetas, duas palavras, na realidade, que descrevem fé em Hebreus, capítulo 11, que a fé, ela é a certeza, não é? De fatos que não se, né? Daquilo que te traz esperança que você não vê ainda e a convicção de fatos que não se vêem. E nós trabalhamos essas duas palavras, Cláudio, como são importantes, certeza e convicção, não é? E hoje nós vamos falar de uma outra, vamos abordar a questão da fé, de que Deus, Ele trabalha circunstâncias e muitas vezes não são favoráveis. São adversidades, mas nelas, através delas, Deus está forjando algo que, para Ele, é tão valioso, aos olhos de Deus, que é a nossa fé. Tem uma passagem que você está com ela aí aberta em Tiago, que seria interessante se você pudesse ler. E aí você também vai aí falando também, porque você é o meu mentor, né? Meu professor. Eu lembro de uma época que eu cheguei aqui em Manaus e me chamava para pregar, Cláudio, eu vou pregar, me ajuda a fazer uma mensagem. E aí o Cláudio ali, com paciência, me mentorando, me ajudando e hoje a gente não se esquece isso, porque ele é um homem conhecedor da palavra, ama a palavra e a gente tem que reconhecer isso, né Cláudio? Raquel, é o seguinte, tudo que ocorre na vida cristã, ela ocorre através da fé. Deus não opera a não ser na dimensão da fé. E Ele vai, primeiro, provocar dentro do nosso coração que essa fé seja gerada em nós. Se tudo ocorre através da fé, por que que então Deus não dá a fé para as pessoas, para que elas tenham condições de ter as coisas, ou ter o milagre, ou ter a salvação, ou ter qualquer outro benefício da parte de Deus? É porque a fé é a parte humana. Apesar de ser um dom que Deus dá, é o Espírito que gera, mas a fé é a minha resposta, é a resposta do homem, a ação do Espírito Santo. O Espírito trabalha no coração, e eu posso responder a essa voz do Espírito, crendo ou não crendo. Dizendo, eu tenho meu livre-arbítrio, e é exatamente em cima disso que Deus opera. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, Raquel, é que precisamos de fé para tudo. Inicialmente, para ser salvo. Por isso que você disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a primeira geradora de fé, dentro de nós, é a palavra. E constantemente, nós somos deparados com a problemática do tamanho da nossa fé. Em determinado momento, os discípulos falaram para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Precisamos de ter uma... Eles entenderam, em determinado momento do ministério, que eles precisavam de estar nessa dimensão da fé, para poder ter as coisas, os milagres, a salvação, a cura. Tudo que Deus vem operar em nós, Ele vem operar exatamente nessa dimensão, que é a dimensão da fé. Deus não opera em outra dimensão, que não seja esta, a da fé. O sobrenatural de Deus, Ele ocorre, à medida que Ele vê fé no coração dos homens. Em determinado momento da história, Ele vai falar assim, Nem Israel, eu vi uma fé tão grande, como eu vi deste homem. Falando do centurião. Em outro momento, Ele fala, ó, eu nunca vi uma fé tão grande, como desta mulher. Ô mulher, grande é a tua fé. Mateus capítulo 15, qual é a resposta dele? A mulher cananeia. Então, todo o agir de Deus, do pedir e a resposta dele, opera sempre, se nós temos fé, ou se não, ou se deixamos de ter. Ou se paramos de ter. Porque a fé, Raquel, ela começa a ser gerada. Como uma pequena semente, ela começa. Mas, em determinado momento, ela pode ou morrer, ou ser roubada. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu, e ele crê. Mas, vem os passarinhos e come aquela semente. O que que Ele está dizendo ali? Que a semente, ela pode ser roubada, pode ser destruída. O fervor da tribulação, da angústia, os pedregulhos, as dificuldades, o amor do mundo. Vem, vem tudo. Os prazeres, isso vem e rouba, tira, mata, sufoca. O que? A fé. E quando sufoca a fé, perde-se tudo. Perde-se o melhor de Deus. Perde-se o agir de Deus. Perde-se o momento de Deus na história, onde Deus está trabalhando, através da sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, Raquel, é isso aí. De que, tudo que ocorrer na vida do homem, ocorre através da fé. E, em segunda coisa, além disso, essa fé, ela é gerada pelo Espírito, usando principalmente a palavra. A palavra. A palavra. Mas, Deus usa outras circunstâncias. Pode usar um hino, uma pregação, uma mensagem, pode usar qualquer outra coisa. E, nós temos que sempre trabalhar, porque a fé, ela vai ter pessoas que vêm matar e assassinar. Como se estivesse nascendo e tivesse alguém tentando sufocar. E, você tem que tentar fazer ela brotar e se fortalecer e se arraigar cada vez mais. É esse, talvez, o tema da sua mensagem de hoje. É verdade. Interessante, só cumprimentando aqui, que, às vezes, a nossa vida, se a gente não cuidar, ela fica muito acomodada. E, a gente vai levando e, daqui a pouco, se acostumando. E, eu creio que Deus não nos deixa ficar acomodados. Justamente, porque a fé acomodada também, ela não é uma fé ativa e ela realmente não produz. Então, eu creio que, a Bíblia diz, não é porque eu creio, eu creio no que a Bíblia diz. De que, a nossa fé, na ótica de Deus, ela tem tanto valor, que Deus, periodicamente, testa a nossa fé. Então, muitas vezes, as pessoas estão passando por circunstâncias dolorosas, adversidades, problemas. Achando que, ah, mas o diabo está causando isso. Mas, eu creio, piamente, que Deus está no controle e que Deus está permitindo essa adversidade para um propósito. Um propósito maior, que é o forjar, que é o trabalhar, que é, como o Claudio falou, o aumentar desta fé. Porque, senão, a gente ficaria acomodado, está tudo tão bem. E, a gente, como diz, é uma palavra muito forte, né, que João Batista falou, né, a raça de vibro, né. A gente é um pouco assim, a nossa carne decaída, nosso homem. Se está tudo muito bem, a gente começa a confiar na gente mesmo. E, a fé, não é a fé em nós, é fé em Deus. Então, a gente começa, você não creia assim, Cláudia, que a gente começa a se acostumar, a nossa vida começa a ser acostumada com tudo bem. Daqui a pouco, a gente começa a distanciar um pouco de Deus. E a fé é o nosso elo que nos une a Deus. E Deus sabe disso. E, quando, então, a gente se acomoda, acomoda a nossa fé também. Acomoda muita coisa que tem que estar mais ativa, mais presente, mais forte, mais, é, tremendamente visível. E Deus, então, Ele testa essa fé, Ele testa a gente. Por isso que eu queria que você lesse essa passagem, para a gente entrar. Eu tenho outra passagem aqui? Lê a sua passagem aí. Tá aí, tá bom. A passagem que eu tenho aqui, bem, eu não tenho óculos. Tá aqui, eu te impresso. Não, mas a Bíblia é grande. Tá bom. Há muito tempo eu já aprendi que tem que ter Bíblia gigante, letra gigante. Meus irmãos, tende grande gozo, quando caírdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Isso aí. Ou a perseverança, de que a prova da vossa fé produz a perseverança. Interessante. Aqui falam, meus irmãos, tende por um motivo todo alegria, passados por várias provações. A Bíblia fala tentação, mas aqui no sentido de provação. Essa é a versão mais antiga, né? É, de provações, não é? Sabendo que é a provação da vossa fé, olha só, a nossa fé é provada. Ela é permitida, então, as adversidades, os problemas, para provar aquilo que é tão precioso. Mas uma vez, quando ela é testada, ela é provada, coisas boas vêm acontecer dessa provação da nossa fé. Ela produz algo chamado perseverança. Em algumas Bíblias dizem a palavra paciência. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Antes de eu passar aqui a peteca para o Cláudio, porque ele explana a Bíblia de uma maneira muito tremenda aqui. Estou enferrujado. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho a minha ótica desse versículo aqui. Eu creio assim, de que quando você é testado por Deus a tua fé, que você deixa Deus ir até o final nessa prova, nesse teste, nessa tribulação, nessa adversidade. Porque muitas vezes a gente pode sair do barco. Sabe de uma coisa, Deus? Eu não quero essa provação. Eu não quero esse refinar, eu não estou aguentando mais passar por isso. Então, a Bíblia está dizendo, deixa Deus ter ação completa. Deixa essa tribulação ir até o final, ter completa, para completar o que Deus quer fazer através dela na tua vida. Porque às vezes você fala, não quero, não é para mim, eu não, sabe, eu não vou, eu não vou me submeter a isso, eu não vou me humilhar, eu não posso, eu não quero. E você muitas vezes pode limitar e dizer não. Mas aqui está dizendo, deixa Deus agir de uma forma completa. Porque quando você permite Deus trabalhar o teu caráter através dessa adversidade, trabalhar a tua fé, a tua esperança, o teu homem interior, Quando você permite ter a ação completa, essa adversidade, ela vai redundar, você se tornará uma pessoa perfeita e íntegra, em nada deficiente. A tua fé não vai ficar deficiente. O teu caráter, a tua maneira de ver, de ver a vida, a tua pessoa interior, Pelo contrário, vai ser a pessoa mais forte, mais eficiente, mais cheia da graça de Deus, mais cheia do perdão, mais cheia de tudo, para você também abençoar outras pessoas. Então nós temos que entender isso, deixar Deus ter a ação completa. Através dessa adversidade que vem fazer o que? Esmagar a tua fé? Não. Ela vem aqui, está bem claro aqui, que ela vai saber que a provação da vossa fé, ela produz. Então quando Deus testa a nossa fé, Ele faz com todo o intuito de produzir algo bom. Da gente dar frutos. Como diz João 15, estamos conectados no ramo, na videira, para produzir. Quando Ele faz o que? Ele poda, Ele corta, Ele faz ali vir coisas que machucam, a gente não quer. Mesma coisa aqui, isso aqui é um paralelo, podemos dizer. Que Ele permite essas circunstâncias, mas a gente não pode cair fora do barco e falar, ah Senhor, eu não aguento mais não, eu não quero isso não. É entender que Deus está no meio dessa tribulação. E hoje, nós estamos falando com muitas pessoas, e eu sei que você é uma delas, que você pode estar passando por algo que você não está entendendo, mas creia pelos olhos da fé, que Deus está trabalhando a tua vida através dessa circunstância dolorosa, para que nessa circunstância, algo bom venha sair. Produzir. Essa é a palavra que está escrita aqui, interessante, né? Que Ele produz. Produz, aqui diz, para que uma vez conformada, produza perseverança. E a perseverança deve ser a interação completa, perseverar, né? Para que você, não é Deus, Deus já é íntegro, perfeito, não tem nada que tem que se alterar em Deus. É a gente. Deus trabalha a nossa fé, para que a gente venha produzir, sermos mais ricos nele, para abençoar outras pessoas. É a minha ótica, né? Não. Minha interpretação. É, mas é isso que o texto realmente diz. Agora, o que eu gostaria de ressaltar só, é de que temos que entender, que enquanto estamos nesse mundo, todos nós estamos sujeitos aos ataques de alguns inimigos. Nós somos atacados pelo mundo, que vive uma oferta diferente, um padrão diferente do que o padrão do reino, do mundo espiritual. Verdade. Do reino espiritual. Nós somos atacados pelo inferno, por Satanás, que é o inimigo de Deus, e que é a destruição da sua vida, do homem em si, que é feita a imagem e semelhança de Deus. E nós temos o inimigo, que é a nossa carne. Exato. Então, nós temos esses três inimigos, que estão constantemente trabalhando na nossa vida. E a fé, ela é gerada exatamente para nos ajudar a vencer ou Satanás, ou o meu próprio eu, minha própria carne, ou minha própria... O mundo. É claro que as ofertas e esses inimigos, às vezes, trabalham juntos. Satanás, por exemplo, vai utilizar o homem sedento por poder. E quando a gente fala carne, a gente não pode pensar só no pecado do sexo ou da prostituição. Não é só isso que se resume. Se resume na vareza, no amor ao dinheiro, se resume em outras coisas que estão aqui, na minha dificuldade em perdoar, na minha dificuldade em me relacionar, em tudo aquilo que a Bíblia coloca, né? Mas, principalmente, o orgulho. Esse aí é o carro-chefe... É a raiz de todos os outros caros. ...da carnalidade humana, é o orgulho. Quando você pensa que se é alguma coisa. Quando você pensa que o seu cargo, a sua posição é alguma coisa. Quando você pensa que o seu dinheiro, ou a sua posição é alguma coisa. E Satanás usa isso para poder fazer e dar... Engodar, né? Para te engodar. Usou a palavra certa, que é a palavra aqui de Tiago. Te enganar, te engodar. E você fica aí pensando. Então, por exemplo, tem o mundo. E tem o mundo com os seus prazeres, com tudo aquilo que ele oferece também. Então, quando Deus e o Espírito Santo, através da palavra, começam a gerar dentro de nós a fé, ele gera a fé com um ingrediente que vem junto. A fé nunca vem sozinha. Existe algo que nós aqui no Abrir na Bíblia, cansamos de pregar. Porque o carro-chefe da nossa mensagem, durante muito tempo, era arrependimento. Arrependimento, arrependimento. De vez em quando, a Raquel deve estar voltando nesse tema aí. Arrependimento, que é a porta da bênção. Arrependimento. Tudo que Deus fizer na sua vida, vai ser através de arrependimento. Hoje eu falei, tudo que Deus fizer na sua vida, vai ser através da fé. Você pode falar assim, mas para aí. é através do arrependimento ou através da fé? Arrependimento e fé é uma coisa só. É uma coisa só. É como se fosse uma moeda, que de um lado está mostrando cara, e do outro lado tem a coroa. É uma mesma moeda. Você vira de um lado, tem uma faceta, do outro é outra faceta. Mas é uma coisa só. Andam juntas. Você não tem condições de pegar uma moeda, cortar no meio, e ter só a cara, ou só ter a coroa. Você não tem condições de ter um compromisso com Deus só com fé, ou só com arrependimento. Os dois caminham juntos. Verdade. Quando você crê, o arrependimento caminha junto. Quando você se arrepende, é porque a fé também estava ali junto. Você não é desassociada a essas duas ações humanas do agir. Porque tanto o arrependimento é uma ação humana, como a fé também é uma ação humana. Que gerada pelo Espírito Santo. E as duas são geradas pela palavra. Tanto uma como a outra é a palavra que gera. E, entenda bem, essa fé e esse arrependimento juntos são gerados para quê? Para que eu possa sobreviver e chegar lá no finalzinho da minha carreira cristã. Bombardeado por Satanás, pelo mundo e pela minha carne. Com certeza. E aí que eu tenho que perseverar. E aí que eu tenho que continuar caminhando. E aí que Deus não pode deixar eu morrer porque eu gosto, Raquel, quando estou falando em fé, eu gosto, mas muito já, de alguns anos atrás, de uns 20 anos atrás, ou 30, não sei, de sempre me... Vou colocar uns 30. De voltar aqui. De voltar, Raquel, a questão do semeador. O semeador saiu a semear. Parte da palavra, a palavra cai no caminho. Passarinho vem e come. O diabo vem e come. Parte cai nos espinhos, que é um mundo, que caminha junto com a tua fé, que sufoca. E parte disso cai numa areia, num terreno ruim, cheio de pedras, que são os sofrimentos, e as dificuldades, e os problemas. E tudo isso é um impedimento para quê? Para a perseverança. Eu vou falar fé. Agora, eu estou... Eu vou... Mas é interessante que esse texto está falando da palavra. A palavra cai. E o que precisa de reter essa palavra é fé. Então, tudo que vem contra essa palavra não entrar em nós, vem contra a fé, para que a fé não venha produzir essa palavra estar dentro de nós. Então, é um ataque direto à nossa fé. Desculpa te interromper. Não, não. E, Raquel, o que eu queria deixar aqui, antes que a gente passe para o outro bloco, é a seguinte coisa. Que fé e arrependimento, fé e perseverança, eu até digo que é uma coisa só. Não é separado. Eu digo que perseverança é uma faceta da fé. É que nem um anel que tem vários, um diamante que reflete. Perseverança, paciência, esperança, experiência. Bem, não é nada novo porque está tudo na Bíblia, né? Estamos citando aqui. Nem chegamos ainda em Romanos 5. Mas são, então, fazem parte, não é isso? Eu vou, Raquel, fazer o seguinte. Vamos parar para o intervalo. Vamos. E aí a gente volta daqui a pouco. Amém. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Legenda por Sônia Ruberti